Bom, nós estamos com um padre aqui da paróquia São José Paróquia de São José, Campina Grande, pai de José Pinheiro É aqui que nós exercemos a nossa atividade de evangelizar Deus É interessante que a nossa paróquia lá em Carapina, na Sércia, é o São José Operário Ah, sim, aqui é o primeiro de maio Os nossos padres lá são combonianos, o senhor é de que ordem? O padre do Sagrado Coração de Jesus, da congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus O padre, que o fundador é o padre Deon, João Leão Deon, francês E nós exercemos a nossa atividade aqui há um tempão A província, nós temos aqui no Brasil, temos três províncias A província do Sul, que é dividida em duas A província do Norte, aqui do Nordeste E temos também uma região lá no Maranhão O Maranhão também O senhor já é paróquia daqui há muito tempo? Estou completando quatro anos Quatro anos, né? De atividade de evangelizar aqui Capina Grande, aqui tem quantas paróquias? Tem essa aqui? Só nas cidades são Mais ou menos 20, né? Então a população é muito grande aqui, né? É, está chegando quase a 500 mil habitantes 500 mil habitantes, né? Está certo, está É uma cidade, uma cidade de porte médio Uma cidade que tem desenvolvido nesses últimos dez anos de maneira extraordinária Extraordinária, né? Exatamente O senhor acredita que ainda há espaço no mundo atual, esse mundo que prega muito a banalidade e principalmente a falta de amor entre a família e tudo mais O senhor acha que tem ainda espaço para as tradições religiosas, o amor ao Cristo ressuscitado? Sempre tem, até porque uma sociedade sem Deus, ela não tem mais sentido Então por mais que as pessoas tentem descartar Deus Pode ser até que um bom número faça isso Mas certamente irão depois perceber a falha que estão realizando e irão retornar Até porque o sentido da nossa vida é exatamente Deus Até porque nós vimos dele, vamos voltar para ele Nosso caminho é esse Por isso que Jesus Cristo de maneira tão sábia como ele próprio é Ele veio e anunciou esse reino, o reino de Deus, que é o caminho da salvação Que nós devemos aderir a ele Então é a opção de vida de cada um Por isso que nós nos batizamos Porque nós optamos por este caminho da salvação Que é o reino de Deus, que é o paraíso já que começa aqui na terra Preciso que compreendamos isso Enquanto a sociedade, enquanto o homem, esse diz moderno, não compreender tudo isso Ele vai sempre ficar nessa busca constante de realizações Que na realidade não realizam de forma alguma a vida do ser humano Então só em Deus é que nós encontramos uma plena realização Tá bom Agradeço Agora pergunta pessoal Para o senhor não ficar chateado comigo não Não, não ficar chateado com nada A barba é uma promessa? Não, é uma... é um costume Um costume que o senhor tem, né? Muito jovem que tem uma barba e fui habituado a usá-la Meus familiares também, meus irmãos também usam Ah tá E aí é um hábito Tiro vez por outra, mas normalmente conserva Até facilita um pouco a vida da gente Porque não precisa estar cada dia Na família do senhor só tem outros religiosos também? Não, só... Sacerdote somente eu Só, né? Tá bom então Suas considerações finais E o e-mail para contato com o senhor Se a gente quiser fazer algum contato A pessoa pode estar vendo o vídeo também Qualquer cidade Pode estar em contato Eu tenho um e-mail que é NereuJF Nereu É N-E-R-E-U J-F J-F ArrobaRotaEmail.com ArrobaRotaEmail.com Tá bom então Agradeço o senhor É uma alegria Pela disposição Obrigado Sinta-se em casa Aqui em Campina Grande Na Paróquia de São José O senhor que é lá do Espírito Santo Isso, exato Que o senhor volte sempre Quando vê a oportunidade Tá Eu acho que vale a pena Se não voltar pessoalmente Pelo menos poderemos Entrar em contato através Ah sim Da internet, né? Dos e-mails, né? É sempre um grande prazer Obrigado o senhor Obrigado Desculpa o impômodo aí Tem que ter o mandado, tá? Vou só filmar aqui São José ali, tá bom? Dá licença Posso fazer? Pode, não tá Não, não Deixa eu ver O que tem que ter sempre Um momento aberto É o que tá Com o seu ex-dianço Porque Eu não me recordo Eu tenho visto Não, não tem Não, não Não, sim Não, não Ah tá Não, não tá Não, não, não Eu tenho que ter muito Então eles colocam os perigos Ah, tá Perguntar as pintores E os escritores Querem ver que não tem Muito a ver com a Com a teologia Ah, tá Eu quis só ter Hora de gravar Até melhor Tá bom, obrigado 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 Vai celebrar o batizado Vê Só filmar aqui os santos Opa Ei Como é que tá Você viu lá Entrevistei o quadro Viu Eu vi Muito, muito bom Muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá na casa paroquial Ela entrega né Ela entrega né Ah, então tá Tá bom Muito mesmo Tá Opa Santinei isso aí Eu vou lá Deixa eu só filmar Os batismos e conforme a Deus, nos topo ricos do povo de Deus, perdona-nos todos os pecados, e nos faz passar a eles, o poder das leves, a condição de filhos adorados. Nos transforma em alto e orgulho, regalada pela presença de Deus. Por isso, nos chamamos, filhos de Deus, e realmente somos. Pois é a mulher que nos chama, que é o que acontece, a matriz, a matriz e as concessões, trabalha também a Deus, luta pela justiça e certeza de Deus. Meus irmãos e irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração e a celebração do Matriz. Recolhe-me que nós nos reunimos nesta manhã, o dia do Senhor, para esta celebração. Que o nosso Deus seja ocupado na hora e sempre. Jesus, que avance o meu coração, fazer o nosso coração semelhante ao nosso. E nós nos reunimos nesta manhã, o Filho, e o Senhor. Você já sabe o nome da Padre? Eu não sei o nome da Padre. Padre Nereu. Padre Nereu, que nos recebeu ali agora, né? Tá certo aqui. E aqui é a paróquia, né? A paróquia é São José. São José. São José, Campina Grande também. O bairro aqui qual é? José Pinheiro. José Pinheiro o bairro, né? Tá bom, então. É sinal de que tem várias comunidades, né? Para ter uma paróquia, né? Deixa eu só filmar aqui. Santa Missões Populares, ó. Nereu José de Figueiredo. Figueiredo. Nereu José de Figueiredo. Nereu José de Figueiredo. Nereu José de Figueiredo.